Fala aí pessoal, beleza? Como estamos aí? Espero que esteja todo mundo bem, então hoje vamos aqui fazer um review do nosso fone da Sony, o Pulse 3D, vocês viram aí o unboxing, vou colocar em cima no card, então já vamos para o que interessa, primeiro vamos falar um pouco da parte de construção dele, a construção dele é excelente, muito boa mesmo, bem resistente, a parte de plástico dele aqui é muito boa, essa borracha que faz a regulagem de altura dele também é muito confortável, as almofadas são confortáveis, elas são feitas de, a almofada em volta, ela é em volta com um courinho, vamos ver aqui, dá para ver um pouco o courinho dela, nos fones antigos da Sony, do Play 4, tanto o Gold quanto o Silver, eles sofriam um pouco com esse courinho porque ele descascava, esse aqui a gente só vai ver com o tempo, então talvez daqui um ano, um ano e meio que a gente vai saber se os primeiros fones desse vão ter descascado ou não, o couro parece muito bom, não sei, só por tempo mesmo, a parte do material onde ficam os fones mesmo também é bem boa, muito bem construído, com relação a áudio, eu vou fazer a comparação com o fone da Microsoft que eu tenho, que é o fone do Xbox da Microsoft, em relação a áudio, ele é melhor do que esse, os graves deles são melhores, o agudo é mais lindo, não é nossa, uma coisa de outro mundo como ele é melhor, mas ele é bom, a parte de ergonomia dele, então a parte de uso aqui, você põe ele aqui na orelha e tal, eu acho, em termos da orelha, esse aqui era melhor, ele encaixa melhor aqui a orelha, principalmente para quem tem uma orelha maior, então não que a minha orelha seja pequena, ela é até grande, mas não é muito grande, mas ele encaixa bem, uma pessoa com a orelha um pouco maior, ela vai ter provavelmente os óculos que vão ficar de fora, então ele encaixa muito bem, ele, ele, a parte de regulagem dele por ser automática, eu acho isso uma vantagem, né, porque esses fones aqui, eles tem essa esquema de você ter que regular, puxando, né, aqui, é, eu acho meio ruim, tá, ele não cansa, tá, eu tô usando ele pelo dia inteiro, eu uso ele para trabalhar, então, para fazer, é, videoconferências, e tal, cara, sinceramente, muito bom mesmo, eu não sinto, não sinto ele apertando a minha orelha, eu não sinto ele, ele apertando assim a cabeça, nem nada, tá, ele é muito confortável para ficar o dia inteiro, tranquilamente, você não vai sentir dores, nem nada, talvez o que você possa sentir um pouco mais, com relação a esse aqui, que tem almofada de, de, de pano, é que você pode sentir, talvez, suar um pouco mais, tá, principalmente em dias muito quentes, mas é nada que atrapalhe, não, não, não fiquei incomodado em momento nenhum, tá, é, com relação agora ao funcionamento dele com os videogames, tá, quais os testes que eu fiz? Eu testei ele no Playstation 4, no Playstation 4, ele funciona, ele é reconhecido muito bem, tá, inclusive, o dongo dele, né, você liga ele com o dongo, ele tem uma, aqui é o dongozinho, né, dele, um simbolozinho da Playstation aí, ó, então, você vai ligar ele lá no Playstation, a entrada USB, aqui atrás, é, aqui não dá pra ver, porque não tem nenhum vinco aqui, nem nada, mas tem uma luz, que fica piscando aí, essa luz, ela fica piscando em branca, e quando ele reconhece o, 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 o fone, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, então, ele fica, cadê a luzinha? aqui, vou pôr aqui pra vocês verem, opa, essa é o contrário, é triste, então, ó, você ligou, ela pisca em azul, quando ela reconhece o fone, ela fica branca, certo? Vou desligar aqui, então, beleza, se você reconhecer o fone, ela fica branca, quando você conecta no Play 4, ele já reconhece tudo automaticamente, ele já mostra dados de bateria, que ele está conectado, definições de volume, você consegue regular dentro do menu do Play 4, configuração, né, configuração de menu, volume do game, volume do chat, que você também consegue configurar aqui, eu vou mostrar, é, você consegue desligar, desligar o microfone, mas todas essas regulagens você tem aqui também, tá? Então, o Play 4 reconhece ele muito bem, perfeitamente, com o dongozinho USB, é, sem o dongo, né, se você ligar pela porta P3, né, aqui, essa portinha P3 aqui, usando aqui a portinha P3 aqui do, do fone, né, o cabinho que vem nele, funciona também muito bem, tá? Ele não vai reconhecer que é esse fone, se você ligar por ali, é, mas ele funciona bem, é, as, as, as regulagens de volume não funcionam, se você usar por ali, porque tem uma regulagem de volume aqui, aqui, ó, tem uma regulagem de volume, tá? Meu Deus do céu, dificuldade, estranho ao contrário, aqui, ó, então aqui, volume menos e volume mais, tá? Ele tem aqui um, um botão, que tá escrito chat, que é pra aumentar o volume do chat, e game, que é pra aumentar o volume do game separadamente, tá? Ele tem um outro botão aqui, que é uma chave, na realidade, ó, que é, tá escrito aqui, monitor e off. Monitor é pra você monitorar a sua voz, então quando você põe a chavinha virada pra monitor, você fica ouvindo o retorno da sua própria voz no fone, tá? Se você desligar ela, você só ouve os sons do game e do chat, normalmente, tá? Então aqui, botão de volume mais e menos, né? Aqui o botão do microfone, que você pode mutar, e assim ele tá ligado, né? Com essa bordinha vermelha em volta dele, ele tá desligado. Então como ele fica mais alto, você não vai ter um problema que você tem com alguns fones, que tem um botão que você apertou uma vez e desliga, apertou outra vez e liga, e você não sabe se tá ligado ou desligado só por uma luz, né? Então aqui, você passou o dedo, você sente se ele tá desligado, você passou o dedo, você sente que ele tá ligado, né? Então, isso facilita muito, né? E como ele não é um botão de toque também, então você não vai ligar e desligar ele sem querer, então você vai ter que realmente apertar, né? O botão de power, como vocês viram, é uma chave, né? Também é muito bom, porque você não vai desligar ele sem querer, por ser uma chave. Então, no Play 4, todas essas funções, se você tiver ligado no SP, elas funcionam normalmente, tá? Se você não tiver, se você tiver no P3, aí você vai ter que conectar lá pelo menu do Play 4 e mexer, essas funções, elas não funcionam, por aqui, tá? só o mutar e desmutar o microfone, né? Se você deixa ele no Moodle ou não. No Play 5 eu não testei, eu ainda não tenho, né? No Xbox One, tá? No Xbox One, pelo dongle, não funciona, o Xbox não reconhece ele de forma alguma, tá? Pelo P3, né? Se você ligar aqui na entrada P3 aqui, ou se você tiver o adaptador que liga nessa outra entrada aqui, tá? Que também tem uma entradinha P3 pra você ligar. Funciona normalmente, tá? Belezinha, só que funciona do mesmo jeito que ligado no P3 do PlayStation 4. O controle de volume aqui, a traseira, não funciona. O controle de mudo do microfone funciona, belezinha. E os controles de chat e de game não funcionam. Porém, se você tiver aquele adaptadorzinho, você controla esses volumes pelo próprio controle, sem precisar de acessar o menu do Xbox. Caso você não tenha, você vai ter que acessar o menu do Xbox e fazer todos esses controles por lá, tá? No Switch, no Nintendo Switch, também o dongle não funciona, tá? Ele só funciona no Nintendo Switch se você tirar o videogame da base, coloca na entrada P3 do videogame e aí funciona normalmente. Aí funciona belezinha. Como o controle de volume é no próprio videogame, então você não precisa de preocupar com isso aqui. Eu não sou assinante do Nintendo Online, tá? Do serviço do Nintendo Online. Então eu não pude testar chat, nem jogar online com ele pra ver, mas em termos de áudio de game é tranquilo. Tá? Eu não testei no PlayStation 3. E nem... No 360 ele não vai funcionar, né? Porque o 360, a entrada de fone é uma entrada específica lá, né? Então não funciona. No celular, vamos no celular primeiro. No celular, ele só funciona pelo cabo P3, tá? Como ele não é Bluetooth, é que esse donglezinho, ele usa uma rede wireless 2.4 GHz, Então, por Bluetooth, ele não é reconhecido, que é uma pena, porque ele seria um excelente fone pra você usar com o celular. Isso pra mim é um contra muito grave dele. Mas no P3, tá? No P3 aqui, ele funciona bem. Muito bem, inclusive, com os controles de volume funcionando belezinha, tá? Só no... Esse de chat game não funciona, mas os controles de volume funcionam muito bem. E no P3 ele funciona muito bem, tá? Pra você ligar no celular com o dongle, você teria que ter um celular USB-C que tivesse um adaptador pra USB e que fosse compatível com esse fone, tá? Até agora eu não conheço nenhum celular que seja compatível com esse modo, tá? É... No computador, usando em computadores, tá? Eu testei em computadores Windows apenas, então eu testei em Mac. Pela entrada P3, o seu computador tem que ter uma entrada P3, o meu notebook tem, então eu consegui testar. Funciona muito bem, o controle de volume funciona, tá? Se você não tem uma entrada P3 no seu computador, se você é daquele que tem duas, uma pro fone, uma pro headset, né? E uma pro microfone, tá? Se você ligar isso aqui na entrada de fone, ele vai funcionar o fone perfeitamente, mas o microfone não funciona. Se você ligar essa chavinha aqui no microfone, não vai funcionar, tá? O que você teria que ter seria aquele divisorzinho, você liga um P3, ele coloca dois P2, e aí você liga um P2 em cada um. Desse jeito funciona normalmente, eu testei também, funciona muito bem, tá? Com o dongle, tá? Ligado via wireless. Ele funciona perfeito, controle de volume funciona, o chat game não funciona, se bem que eu não joguei, talvez até funcione, eu não joguei nenhum jogo, porque meu notebook é só pra gravação, ele não tem uma placa de vídeo pra gente testar algum jogo. O controle de mudo do microfone funciona normalmente, né? Qual a desvantagem dele, tá? Com relação ao PC? Você pode usar a entrada USB-C dele aqui, opa, tá, nós, aí, essa entrada de um USB-C pra carregar enquanto você está usando ele, certo? Qual o problema? Ele não é reconhecido como um fone se você liga ele como um USB-C no notebook. Então, pra você usar ele e carregar ao mesmo tempo, você vai usar duas portas do seu notebook ou do seu computador, né? Vai usar duas portas USB, isso é ruim. Ele poderia ser reconhecido como um fone USB, né? O que seria muito melhor se eu usaria apenas um e já carregaria ele normalmente. Isso eu também não gostei, tá? Agora vamos falar um pouco da bateria dele. A bateria dele é muito boa, muito boa de verdade. Ela dura pelo menos 12 horas, tá? Então como eu uso ele pra trabalhar, eu uso ele a partir da manhã, desligo, quando eu vou almoçar, volto, ligo ele de novo, uso o dia inteiro até o final do dia, e só vou carregar... Aí desligo, né? No outro dia, ligo ele de novo de manhã, eu só vou carregar ele por volta da hora do almoço ou depois que eu volto do almoço, tá? Então, no mínimo 12 horas ele dura tranquilamente, usando o tempo inteiro, ou pra ouvir música, ou em videoconferências, ou em reuniões. Então, uso ele bastante, ele dura pelo menos 12 horas. Outro ponto negativo dele, ele demora 3 horas pra carregar, pelo menos. 3 a 3 horas e meia pra carregar. Se você não estiver usando ele, ele demora menos, né? Por volta de 3 horas. Se você estiver usando ele enquanto ele carrega, 3 horas, 3 horas e meia, 3 horas e meia mais ou menos pra carregar. Eu achei um pouco lento o carregamento dele, mas como a bateria dura bastante, né? Então é bem tranquilo. Agora eu vou falar um pouco da minha avaliação dele, tá? A minha avaliação dele é a seguinte. Ele custa, né? R$ 599 no preço de tabela. Eu comprei ele por R$ 500,00 e ainda tinha um bônus de R$ 250,00 no Submarino. Então pra mim ele só pra R$ 250,00, mais o frete de R$ 10,00 lá. Pra mim, mesmo ali no preço dele de tabela, de R$ 600,00, é um ótimo fone, tá? Você vai achar fones melhores nessa faixa de preço, poucos. Eu achei muito boa mesmo a qualidade dele, tá? Pra essa faixa de preço. Tem fones muito bons nessa faixa de preço, então pra essa faixa de preço eu achei ok. O único problema dele é não ser Bluetooth. Se ele fosse Bluetooth, seria muito melhor, igual o Pulse, né? E o... Se bem que eu não sei se o Pulse é 3D. O Pulse não. O Bold. Eu não sei se ele é Bluetooth. Eu sei que ele é wireless. Mas se ele fosse um fone Bluetooth pra você poder usar com o celular na rua, tranquilo, ou sei lá, onde você estiver em casa, seria bem tranquilo, né? Eu achei um contra dele, não ser Bluetooth. Mas pro preço, a qualidade de áudio que ele entrega é boa, muito boa, tá? Qual o problema dele hoje, tá? Se você for comprar ele hoje, você não acha isso em estoque hoje. Então o pessoal tá escalpelando quem quer comprar um desse por agora. Tá cobrando mais de R$ 1.000, Eu cheguei a ver anúncios até de R$ 2.000 num fone desse. Cara, nesse preço, não compensa. Você vai achar fones muito melhores que ele nessa faixa de preço. Com 7.1, com Bluetooth, ou sem Bluetooth. Mas você vai achar fones com qualidade de áudio muito melhor nesse preço, tá? Você vai achar fones aí da JBL, da... da... da COS, em uma faixa de preço acima de R$ 1.000 aí, muito melhor do que ele. Tá? Da Sennheiser. Então, sinceramente, se você for pagar mais de R$ 1.000 nele, se você não for pagar o preço de tabela ou menos nele, não é um bom preço, tá? Não compre. Nesse preço não, compre um fone melhor. Tá? Então, com relação a se eu indico o fone ou não, tá? Eu indico sim. É um fone muito bom. Achei muito confortável essa... esse regulagem de altura aqui. Você não fica ter que esticando o fone pra cada aqui regulando. Ele regula automático. Você pôs na cabeça e ele regula automático. Isso é excelente. Tá? É... Cabe uma cabeça bem grande. A minha cabeça é bem grande. E sobra um pouquinho, ó. Se você chegar aqui perto, você vai ver que ainda sobra um pouco. Então, o cara tem que ter uma cabeça imensa pra poder ocupar todo o espaço. Mesmo assim, os caras tinham uma cabeça muito grande aqui. Aí, talvez, ele vai sentir um pouco de pressão no ouvido. Né? Porque aí ele deve pressionar um pouco. Mas, provavelmente, se você deixar um tempo, ele vai ceder, né? É... muito boa mesmo, tá? Com relação à captação de áudio. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Mas já explicando um pouco. Ele tem dois microfones, tá? Então, ele tem esse... Esse microfone aqui. Meu Deus do céu. Como é difícil você mexer com a câmera ao contrário. Ele tem esse microfone aqui. Aqui que tá dando pra ver aí. Esse buraquinho. Esse microfone aqui. Ele capta a sua voz, tá? Então, ele é feito pra captar a sua voz. E ele tem esse outro microfone aqui, ó. Isso foi mais fácil, hein? Esse outro microfone aqui, ó. Ele capta o som ambiente e retira sons que são do ambiente, tá? É lógico que ele não vai retirar 100%. Mas ele tem um processador aqui dentro que faz com que ele tire a maioria dos sons externos e deixe apenas a sua voz na conversa, tá? Como funciona isso? Ele capta o som. Esse processador, ele interpreta o que não é só a voz e tenta retirar ao máximo isso, tá? Isso é excelente, tá? Por quê? Quando eu tava trabalhando antes que eu tava usando o fone da Microsoft esse fone da Microsoft ele tá com o microfone dele estragou, tá? Depois de muitos anos o microfone dele estragou. Então, eu tava usando o microfone que eu uso aqui pra fazer as gravações que é esse aqui, ó. é um da Avermedia que foi o meu primeiro unboxing, tá? Que eu fiz aqui no canal eu vou até colocar ele aqui pra vocês verem, tá? Que foi quando eu comprei pra poder montar um pouco da estrutura que eu comprei essa câmera que tá filmando aqui esse microfone e a placa de captura então, esse microfone por ele ser um microfone que capta tudo ele captava muito do ambiente então, se a pessoa quando eu ligava um ventilador por exemplo longe, uns 2, 3 metros de distância o pessoal que tava comigo em ligação falava que tava parecendo que eu tava passando um avião aqui perto de casa já com esse isso não acontece eu ligo o ventilador o pessoal nem percebe então, ele capta muito menos o ambiente aquele microfone foi feito pra captar mesmo captar som captar ambiente captar tudo tá? então, isso aqui é muito bom pra quem precisa tá? fica trabalhando num ambiente um pouco mais barujento pra outra pessoa do outro lado não perceber isso é excelente tá? porque, por exemplo ah, sei lá um aspirador de pó um aspirador de pó é lógico se você tiver do seu lado se um cachorro late do seu lado o pessoal vai ouvir ele não vai ter jeito mas um aspirador de pó por exemplo numa sala é tranquilo funciona muito bem tá? é relacionado a qual a distância que você pode ficar do seu fone do seu dono tá? como funciona eu testei numa área aberta eu consegui andar cerca de 20 metros e não perdi o sinal funcionou tranquilamente tá? numa área aberta numa área fechada igual aqui em casa não sei se essas paredes que tem minério o que acontece eu sei que se eu sair 4 metros de distância dele o trem já não funciona mais então eu ando eu saio do quarto lá onde eu trabalho chego no na sala que é uns 4, 5 metros de distância já não funciona mais eu passei 3 paredes duas paredes na realidade e já não funciona mais entendeu? num local fechado a distância não é tão grande mas num local aberto vai bastante tempo você anda bastante sem nenhuma interferência é caras eu indico tá? indico ah deixa eu mostrar pra vocês a captura do áudio dele só um momento então essa é a captura de áudio dele tá? vocês estão vendo aí a qualidade do som é diferente da do outro microfone com o microfone mais profissional que capta mais e tal mas é uma boa qualidade de captura é um que parece um som um pouco mais abafado mas isso se deve talvez ao processamento que ele faz da sua voz pra deixar ela mais só ela tirar todo o som no ambiente eu gostei muito boa pra você conversar com outra pessoa num chat no online é tranquilo outra pessoa te ouve muito bem numa videoconferência ou numa reunião por Skype ou Teams ou seja lá o que você usa também eu não vejo ninguém reclama de qualidade da captação da voz vai depender lógico da sua internet eu gostei deixa eu voltar aqui pra captação normal então é isso aí galera gostei mesmo indico é um bom fone realmente o único problema que eu achei é não ser bluetooth se ele fosse bluetooth seria melhor ainda seria um fone excelente então pra quem pra quem gosta e não quer gastar muito é um bom fone você tem bons fones também nessa faixa de preço aí é você que decide lógico lembrando que se você não achar ele na faixa de preço dele mesmo não compre se tiver muito caro acima de mil reais principalmente procure outros fones melhores que ele acima de mil reais não compre esse fone então é isso aí galera valeu demais aí até aqui vocês terem me acompanhado é lembre-se aí quem ficou aqui com a gente até agora ainda não é assinante lembre-se de assinar o canal tocar no sininho pra receber as notificações dos novos vídeos curta o vídeo aí se você gostou se você não gostou não tem problema não só coloca aí nos comentários o que a gente pode fazer pra melhorar e é isso aí galera valeu demais até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau